A polícia militar apreendeu na noite de ontem, após denúncia anônima, quase duas toneladas de drogas e dois fuzis de uso restrito das forças militares em Anori, no interior do estado. O material estava em um acampamento na zona rural do município, que tinha sido montado possivelmente por traficantes que fugiram durante a ação policial. A polícia civil é quem investiga o caso. E uma criança de cinco anos morreu afogada depois de cair de um flutuante no Cacau Pereira, em Iranduba. Foi na manhã de hoje. O corpo chegou a Manaus no começo da tarde. Ali mesmo, na base fluvial do corpo de bombeiros, a família tentava entender tudo. Os bombeiros encontraram o menino depois de 45 minutos de busca. A tia da criança deixou o local desolada. Mezaque Justino Alves, de cinco anos, caiu de um flutuante no Cacau Pereira, em Iranduba. Ninguém da família estava por perto. Ninguém viu, ele caiu no local, ninguém sabia para onde era. Então, o tempo que a gente demorou para encontrar foi devido a não ter uma referência. A gente levou em torno de 45 minutos para encontrar. Já quando encontramos, estava sem vida. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal por volta de duas e meia da tarde. Que tristeza, né? Olha, faltam dois dias para a tradicional ceia da véspera de Natal e, nesse período, os supermercados ficam lotados, né? Por isso, alguns deles têm horários especiais. Vamos saber um pouco mais sobre isso com o repórter Fred Rocha, que está ao vivo em um hipermercado aqui em Manaus. Para saber, vai ter horário especial, né? Um viradão de sábado para domingo. Fred, boa tarde. Muito boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Olha, o bom empresário conhece o consumidor que tem, né? Então, o brasileiro acostuma a deixar tudo para a última hora. Não é à toa. A movimentação aqui neste hipermercado é mais intensa do que normal, segundo me disse o gerente agora há pouco. E aí, o pessoal vem atrás dos produtos natalinos, claro, para a ceia de Natal. As pessoas, então, costumam vir aqui atrás de um chester, de um peru, alguma coisa assim, né? E para atender a demanda, este hipermercado vai funcionar num horário diferenciado. Vai ter viradão, como você mesmo já adiantou. Quem vai conversar conosco aqui é o Guto Corbett, que é o gerente de marketing. Muito boa tarde para você. Quais os horários para os consumidores se atentarem justamente de quando eles devem vir? Boa tarde a todos. Eles podem vir hoje à noite até as 23 horas. Todas as nossas lojas grandes estarão abertas até as 23. Amanhã, a Paraíba abre às 7 horas da manhã, a Ponta Negra às 8 horas e vão direto até domingo às 19 horas. São 35 horas direto para o pessoal poder fazer sua compra com calma e aproveitar todas as ofertas. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Então, você aí em casa já está sabendo que pode vir até de madrugada que vai ter expediente para você fazer suas compras. Agora, a CDLM diz que o 13º salário, que é pago agora no final do ano, deve movimentar 2 bilhões de reais na economia daqui do Estado. E a gente sabe que uma boa parte é usada justamente para comprar os alimentos de fim de ano. Fica aí um alerta, uma dica para você, que a gente procurou aqui um hipermercado, estou direitinho para a gente mostrar. No entanto, as compras podem ser feitas em vários hipermercados, supermercados por Manaus. Aí você precisa atentar para o direito do consumidor, saber se o peso da embalagem, se o preço da embalagem condiz na hora que você for pagar. E também a questão de higiene, que isso é importantíssimo para a sua sede de Natal sair da forma que você sonhou, da forma que você desejou. Então, atenção a esses detalhes e aí você também já está sabendo que este hipermercado vai funcionar num horário diferenciado, vai entrar pela madrugada. Mariana Rocha, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, este foi o Fred Rocha ao vivo de um hipermercado aqui da capital, dando as dicas de compras para a madrugada de sábado para domingo. E por falar em Natal, algumas famílias vão inovar na ceia deste ano. A novidade são os cardápios veganos, é isso mesmo. Além de proporcionar uma alimentação saudável, a economia pode ser bem maior do que na ceia tradicional. Risoto, lasanha, filé, comidas comuns ao paladar, mas essas aqui são bem diferentes. A comida vegana tem ficado cada vez mais conhecida em Manaus. E quem disse que deixa a desejar? Muita gente vai optar em fazer a ceia de Natal toda sem carne animal. Aqui na casa da Ana Priscila, esta vai ser a primeira vez que a ceia de Natal vai ser toda vegana. Mas será que é difícil adaptar o cardápio para esta época do ano? Ana Priscila tira isso de letra. Ela já sabe o que vai ceiar com a família no dia 25. Eu vou fazer a batalhoada, que é a versão vegana da bacalhoada. Ela leva os mesmos ingredientes, menos o bacalhau. É a lasanha, que é de soja, ela é de queijo vegano de castanha de caju. Aqui toda a família já tem uma alimentação vegana. O marido é o único que ainda está se adaptando. Está sendo bem natural. Não estou sentindo realmente falta da carne, porque ela consegue diferenciar o cardápio. As duas filhas, Lilian e Larissa, já se acostumaram. E dá para perceber só de olhar, né? Mas para eles se habituarem, Ana Priscila precisou fazer uma diversidade de pratos e substituir a maioria dos ingredientes. Na lasanha, por exemplo, ela usa massa integral sem ovos, molho orgânico, queijo vegano e no lugar da carne é a soja. O sabor é tão gostoso quanto e você vai estar cuidando da sua saúde. As opções de uma ceia vegana não acabam por aí. Neste restaurante na zona centro-sul de Manaus, tem várias opções. O bobó de camarão, nós utilizamos o bobó de coco melos. Então, assim, aqui dá para fazer tudo que normalmente é comida convencional, de origem animal, a gente faz aqui de origem vegetal. E o melhor, ainda dá para economizar. Ingredientes para uma ceia de Natal comum, sai quase 400 reais. E uma ceia vegana chega a 250. Mas além de muitos pratos, a comida vegana traz benefícios para a saúde. Uma alimentação rica em fibras. Então, frutas, legumes, verduras são alimentos que são ricos em fibras. E isso ajuda o nosso intestino a funcionar melhor. Pois é, com uma ceia vegana dá para aliar muitos benefícios. E o melhor de tudo é unir tudo isso no período natalino. Jornal em Tempo termina por aqui. A todos uma ótima sexta-feira. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 17h20. Está lá. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 17h20.